Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de fevereiro, quarta-feira, e aqui nos colocamos na presença de Deus. E mais um momento de oração, em que nos voltamos para a palavra, para acalmar a nossa alma. O quanto que a palavra de Deus nos acalma, o quanto que a palavra de Deus nos faz pensar a nossa vida. Então, assim, eu falo que o que mais me alegra é quando alguém chega e fala Padre, nossa, o que o Senhor falou foi exatamente para mim. Ele falou, amém. Porque o que eu falei foi em cima da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus fez sentido na vida dele. A palavra de Deus trouxe esse mexer com a própria história. Então, isso me alegra muito, porque todos os dias, quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, algo ali nós temos de muito bom. Então, vamos lá. O Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse, Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse, O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, Ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós conseguimos entender que essa passagem bíblica é uma continuação daquilo que nós estávamos meditando ontem. Então, ontem Jesus é questionado ali pelos fariseus. Olha, os seus discípulos não purificam os alimentos, as mãos, as taças. Existiam ali inúmeras formas de purificação. Por quê? Porque eles acreditavam que quando eles comiam de uma forma sem purificação, aquele alimento ele trazia o mal para dentro da pessoa. E aí Jesus, além de tudo, tinham alimentos que não poderiam ser consumidos. Um desses alimentos era a carne de porco. O que Jesus começa a dizer? Olha, gente, vocês não conseguiram entender ainda que o que torna impuro o homem não é o que entra nele, mas o que sai do seu interior. E ali ele vai dizer, olha, o que entra não vai para o coração, vai para o estômago e depois vai para a fossa. Mas o que sai, assim ele declarava que todos os alimentos eram puros. Por quê? O alimento ele tem uma função de nutrir. Não tem ali algo que vai fazer o mal para a pessoa. Se fizer mal, vai fazer o mal na questão orgânica. Então, eu tenho intolerância à lactose. Se eu consumir algo que tenha leite, vai entrar dentro de mim esse alimento e vai me fazer mal para o físico. Eu vou me sentir mal, vai dar todas as reações que para quem tem a intolerância de lactose sabe. A pessoa que tem gastrite e ali ela come uma comida muito ácida, ela vai também fazer mal para o físico. A pessoa que tem diabetes e ela consome algo que tem muito açúcar, vai fazer mal para o físico. Aqui tem pressão alta e ali acaba consumindo um pouco, uma quantidade maior de sal. Então, assim, só para a gente poder entender o alimento que faz mal para o físico. Mas aqui acreditava-se que o alimento ele fazia mal para a alma, porque ele era impuro. E ali poderia causar, como fala, o mal para a alma do homem. Jesus falou, não, isso não existe. O alimento ele vai para o estômago e não para o coração. Mas ao mesmo tempo Jesus já chamou a atenção para algo muito importante. Que ele vai dizer assim, olha, preste atenção. Você muitas vezes fica achando que é o mal que entra dentro de você, mas eu quero te chamar a atenção que o mal ele sai de dentro de você. E isso fica muito claro porque algumas pessoas, elas sempre projetam o mal. Nossa, eu fiquei assim porque é olho gordo, eu fiquei assim porque fizeram um trabalho para mim. Tem muitas coisas que fazem, mas isso não é de mim, eu nunca fui assim. Eu senti um ódio, uma vontade de matar. Isso não é meu, parece que uma coisa entrou dentro de mim. Calma, na verdade, você vai precisar entender que dentro de você existe o bem e o mal. O que cresce, o que você alimenta. Tem até aquela historinha que é muito bonitinha que diz, olha, dentro de cada um de nós tem o lobo bom e o lobo mau. Qual é o que vence? O que você alimenta. E ali ele vai dizer, olha, porque é do coração do homem que sai o que é mal. Então, assim, tem aquelas pessoas que falam, ah, é só a má companhia, a maldade está no outro, ah, porque foi em tal lugar, porque se contaminou assim, nossa, meu irmão, você precisa, talvez, começar a olhar para dentro de si e entender que dentro de você pode ter muita maldade. E aqui Jesus faz uma lista. Convido você depois a olhar para essa lista e poder enxergar quais pontos isso faz parte da tua vida. As más intenções. Quantas vezes ali a pessoa já vai intencionada para o mal. as más intenções. Imoralidades. Roubos. Ah, veio de fora. Foi como se algo entrasse dentro de mim. E tem gente que quer terceirizar lá para o demônio. Ainda quer jogar nas costas. Não vou defendê-lo, não. Mas o que eu quero é que a gente... É muito importante a gente conseguir identificar aquilo que é meu. É meu. Só que muitas vezes eu jogo no outro eu jogo para fora, eu jogo no demônio, porque eu não dou conta de entender que dentro de mim também tem coisas más. Jesus está chamando a atenção para isso. Quanto mais eu conseguir entender que dentro de mim pode sair coisas boas e coisas ruins e que o bom vai sair mais porque eu vou alimentar o bom e o mal vai sair menos porque eu não vou alimentar o mal, mais eu vou conseguir me desenvolver. assassínios, adultérios. Então, eu lembro uma vez, não quero nem falar de que religião que era, mas eu representar de uma outra religião, pegaram ele no motel e ali ele vai se defender como se o demônio entrou nele e o conduziu até lá. E aí assim a gente vai precisar entender o quanto esse demônio ali está dentro de mim mesmo. São as minhas vontades que eu não consigo controlar. São meus impulsos malignos que eu não consigo controlar. não é que entrou algo. Não é entrar em julgamento e falar, não, foi sem vergonha isso. Não. Eu acho que é até mesmo poder olhar com caridade, mas poder olhar com caridade para aquilo que é caridade. Poder olhar com caridade e entender sim que de fato dentro da gente vai ter muita coisa ruim que a gente em muitos momentos não vai conseguir controlar, né? Ambições desmedidas, maldades, fraudes. Ah, não vai acontecer nada, né? Devacidão, inveja. Quanto que nós sofremos com a inveja? Quanto que nós sofremos com a calúnia? De repente, quando já estamos ali falando mal do outro, do orgulho, da falta de juízo. Então aqui é muito interessante. Porque está dentro. Está dentro de você. E quanto mais você tiver esse conhecimento, mais você vai conseguir lutar. Mais você vai conseguir falar, não, eu não vou alimentar isso. Eu tenho que alimentar o que é bom. Dentro de mim tem o lobo bom e o lobo mau. Vai vencer o lobo bom porque eu vou alimentar o lobo bom. Então que Deus me dê essa graça no dia de hoje de poder fazer crescer dentro do meu coração aquilo que é bom e de me dar forças para conseguir tirar o que é mal. Não deixar crescer o que é mal dentro do meu coração. Por isso vamos rezar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.